O Dolac, ele pergunta Boa noite, tio Existe alguma explicação lógica pra Tornado ainda ser fabricada aqui Vendida a zero quilômetro na Argentina? Porque mecanicamente não mudou nada de 2001 pra cá, né? Projeto de mais de 20 anos Sim, Dolac Ela é vendida no Uruguai também Nós temos um... Nós temos uma lei de emissões de poluentes, gases poluentes e de ruído O Brasil é o único país O único país da América do Sul Que é signatário das leis de emissões de gases poluentes Equivalente ao mesmo euro que tem lá na Europa O nosso é o Promote Nós já estamos no 5 E lá na Europa eles estão no euro 6 Então, nosso país é o único signatário Dessa carta aí Com compromisso de diminuir as leis de emissões de poluentes, etc O nosso é o único país na América do Sul Que assina e que tem... Nós estamos praticamente alinhados com a Europa Isso faz com que muitas motos não venham pro Brasil Inclusive motos que a gente sempre sonhou em tê-las KLR, da Kawasaki, a Tornado Então, alguns não Todos os países aqui da América do Sul Alguns têm lei de emissão de poluentes, mas muito branda E aí ainda dá pra ter moto carburada Moto a diesel, moto a energia atômica Moto a qualquer coisa Então eles vendem muito dessas motos Ainda dá pra vender E o Brasil fabrica a Tornado E exporta pra esses países Que não tem essas leis de emissões de gases poluentes Esses limitadores Por isso que o nosso país tem tantas barreiras Tanta dificuldade pra vir algumas marcas, algumas motos Porque algumas marcas, elas entendem que o Brasil tem muitas barreiras Tudo isso gera um custo maior de produção Então isso deixa a moto mais cara Porque toda moto que está aqui no Brasil Pra ser vendida no Brasil Ela precisa ser homologada E essa homologação consta Todos os itens obrigatórios Que o Código de Trânsito Brasileiro obriga Além dessa homologação para emissões de gases poluentes E som, ruído E o nosso país é um dos mais severos Na emissão de ruídos Então tudo isso é custo E tempo Então algumas montadoras Quando vêem essas limitações Essas barreiras E essas obrigatoriedades Essa burocracia Eles pensam duas, três vezes Antes de vir pro Brasil E colocar suas operações aqui Esse é uma das barreiras Além dos impostos Então por isso que muitos de vocês Vêm algumas motos Sendo vendidas em países vizinhos aqui E não tem aqui no Brasil A exemplo da Tornado 250 Este é o motivo Não tem outro motivo Não é nem em relação ao mercado Mas este é o motivo Ah, mas a Honda poderia botar Uma injeção eletrônica Podia fazer Essa moto até pode ter Uma injeção eletrônica Lá nos outros países Mas o problema é que ela não passa Nas leis de emissões De gases poluentes Por causa do motor Então a Honda Ela não tem interesse Ela não quer mexer Ela não quer gastar dinheiro Para poder Operar essa moto aqui E ela pensa também Que essa moto Ela pode concorrer Com outros modelos Que eles não querem Eles não querem Aí tem realmente A questão mercadológica A ver Ainda com a Volkspandos Que eles não querem A tremendous Feliz E Que A Que 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 A ung